No dia em que o céu se fez todo de branco No dia em que o teu véu cobriu todo o meu pranto No dia em que a dor cuiu perante o amor Calou sob teu mão Sentou, conversou e resolveu escrever um projeto Para o programa aluno artista aqui do SAI, da Unicamp A gente foi contemplado pela bolsa E começamos a desenvolver esse repertório Que majoritariamente são músicas minhas Da minha autoria, em parceria com o Diogo Nazaré Um dos músicos que estão aqui com a gente E hoje, revendo os meus passos diante do espelho Os traços riscados são marcas no tempo E nem a saudade por te curar Mas se você perguntar Se eu me arrependo Não É por isso que tem esse nome até, entre meios Matheus, ele tá ali no meio daquela coisa mais harmônica Aquela coisa mais melódica E aquela coisa mais percursiva, né? Herança mais africana, assim O bom do amor é amar A Dandalunda, Dandara, Micaia Abá, Alabá, Alagunã